O teu caminho é muito engraçado, porque a maioria, é todo ele muito engraçado, tens uma história gigante, a maioria das pessoas, há pessoas que te conhecem lá desde sempre, há outras que te conhecem a partir do Festival da Canção, porque é o outro Adelaide Ferreira, e há outras recentes da representação. Tu és qual? Com a qual tu te identificas mais? Sou todas. E não sou nenhuma. Como assim? É. Eu sou uma menina, era uma menina espiritual, que procurei Deus no meio do campo, à procura de Deus, e encontrei. Um dia vi, vislumbrei, olha que presunção e água benta. Então explica lá o que é de Deus. Mas explica lá. Olha que extraordinário este tema da presunção, peço desculpa a todos os que... Eu senti que sim, mas isso cada um sente Deus da forma que quer. Eu considero que existe uma multiplicidade de deuses, em cada um de nós existe um Deus, numa árvore, onde quer que seja. E eu procurei a bondade, sabes? Eu procurei um sentido para a vida como qualquer adolescente procura, nós todos fomos, não é? Então era a procura de um sentido para a vida. E o sentido para a vida eu encontrei na procura daquilo que é misterioso, mas que eu sei que seguramente que há um resíduo... O que lá existe é a bondade, o amor. E andei à procura. E então andei à procura de aprender a voar. Pronto. Basicamente foi isto. Pronto. Mas em algum momento... Em algum momento eu acho que essa bondade se é reconhecida. E acho que toda a gente vê que tu és uma alma cuidadosa, és uma alma cuidadora. Ai. Não, estou a falar sério, porque conheci-te há muitos anos noutros carnavais, em que tu fazias uma personagem duríssima e má e eu tive o privilégio de fazer de tua sobrinha, mas vi a intensidade com que tu levavas a coisa. Mas vi também esse lado da bondade. Os seres assim não te magoou ao longo do tempo? Ou as pessoas não te magoaram por torceres assim? Coisinho. É que eu tenho dois lados. Há uma dicotomia tremenda em mim. Eu tenho dois lados, porque às vezes solta-se em mim aquela fera horrível, que algumas pessoas conhecem e ficam a não gostar de mim, com muita pena minha, mas é porque essas pessoas provocam. De facto, eu sou muito intensa. É o que dizíamos há bocado. E então, se me levam ao limite, se calhar eu solto aqui um bicho mau, porque eu tive um... e não está cá entre nós, paizinho, onde estiveres, abençoado sejas, mas era um bocadinho duro. E eu também saio desse lado da vida. Também tens esse... Claro, nós aprendemos em pequeninos a ser como os nossos pais. E eu aprendi esse lado. Mas por isso é que eu fui à procura de Deus, para ver se me salvava daquela situação, porque aquilo era um bocado pesado, não é? É assim mesmo, eu procurei Deus, porque o mundo... Sabes, eu comecei a gostar de ler muito cedo. Nós escondíamos... E tu não lias qualquer coisa. Eu lias tudo. O que me parecia à frente bom. Escondíamos assim, baixos cobertores, com uma lanterna, como o pai se vinha. Ela tinha aquela voz feia de bicho mau, naquela altura. E então punha-me a ler tudo o que era José Mauro de Vasconcelos. Eu lia tudo, porque a minha irmãzinha, Laurinda, que foi um guia para mim, muito grande, lia muito, era muito intelectual, era uma mulher muito... de cada azar, era uma mulher fantástica. E então tudo o que ela lia, lá e eu atrás, lá e dinha, ali a... Lá e dinha? Lá e eu ali, a imitá-la, porque era lindo, porque era bom. A partir daí eu sempre gostei muito do saber. O saber, para mim, é a coisa mais importante que há na vida. Por isso eu fui procurar Deus, porque ele assim não me chegava. Mas quando tu dizes procurar Deus, tu queres dizer o quê? Queres encontrar uma espiritualidade, a tal bondade... É. Quando tu dizes há bocado voei... Voei. Voei. Não é no sentido literal da palavra. É. Conta. Quer dizer... Não, dizeste voar. Não, não é isso. Mas voei com a minha... Você disse uma paz, uma... Voei, voei, voei. Voei mesmo, olha, é muito estranho. Vou-te contar, olha, vou contar isto a primeira vez na minha vida, talvez em livro um dia eu conto a minha vivência, que tenho tido uma vivência, não a conto, muito extraordinária a nível espiritual. Muito extraordinária, ainda que preguiçozinha, para o meu gosto. Mas sabes, eu li num livro de budismo que os filhos são o adiar da espiritualidade, mas também nos engrandecem imenso e justificam-nos a existência de uma maneira, não imaginas, uma esforça de guerreiras. E tu já tens, portanto, agora, para ti, porque... Ah, Jovete. Olha, foi assim, nós pegámos num livro de Raja Yoga, que era simplesmente um acessório, não é? Mas, bom, fomos para a praia, já tínhamos andado a experienciar a meditação. A meditação, sabes, é, tu entrares dentro de ti, deixaste ir sem pensar em nada, certo? E então, nós éramos meninos, tínhamos 13, 14, 15, e andávamos à procura disso, mas não nos associámos a nenhuma facção, a nenhum grupo, eu não sentia necessidade disso, sentia de... Acho que devíamos ir só a nós. Eu, o meu mãe espiritual, que já morreu, já não está entre nós, o meu mãe, ele sabe, porque eu estou com ele todos os dias, e ele sabe. Pronto, as almas, para mim, é, pronto, sou pirosa, deixa lá, é isso sim, olha, não faz mal, pronto. Ó, pá, sou muito pronto, whatever. É porque há pessoas que acham que isto é um bocado, enfim... Piroso. Engeno, piroso, kitsch, o que vocês quiserem. Eu considero que não. Nós íamos procurar dentro de nós a nossa própria essência, a nossa bondade, o nosso amor, e saber dá-lo constantemente aos outros, é pá, é fundamental. Porque não tem problema. Então, nós pegámos no livro de Raja Yoga, pusemos ali, lembro-me deste lado, como se estivesse lá, eu fiquei aqui, o meu mano ficou deste lado, meu mano Zé, e um outro mano, que também era um pretendente meu, já não me lembro onde é que ele anda, foi à vida dele, e estávamos de pé, e só, e que eu tinha várias posições, e nós só fizemos a primeira. Olha, eu estou a contar isto, eu não estou a acreditar. Não, que eu tenho que perceber. Bom, ok, tu és único também. Temos que perceber. Só tu é que me porias a cair. E nós fizemos esta primeira posição, que é a primeira do Raja Yoga, a meditação ao sol. E o sol estava lá em cima. E nós fizemos, eu faço isto, olho para o sol, pá, o que é que eu te vou dizer que senti? Senti como se eu tivesse justificado Einstein, vá, porque depois vinha a perceber coisas do Einstein. O Einstein disse que se nós fôssemos à velocidade da luz, não é? Queríamos ver o nosso nascimento, certo? Sim. É isso que Einstein disse, eu li, pronto, vocês perceberam como... Levitaste. Eu leio bastante. Eu voei mesmo com qualquer coisa dentro de mim, que não sei o que foi. Algo foi lá, foi muito rápido, muito longe, muito depressa. E porquê que eu tive absoluta consciência de que isto aconteceu? Foi porque eles vieram para baixo mais depressa, os dois. Ou nunca foram lá. Não faço ideia. Cada um sabe de si. Mas foram, seguramente. Então, eu só os ouvi abraçados. Eles eram rivais, queriam-nos dois namorar comigo. E eles começaram-se a abraçar em êxtase, percebes? Tipo, da alegria daquilo que tinham vivenciado. E eu só me lembro de estar lá em cima e dizer, esperem por mim. Aquilo é... Não sei o que é que foi que falou em mim, deve ter sido a minha alma ou qualquer coisa. E aquilo foi por aí abaixo, eu ouvi o eco, ouvi tudo. E voltei e ficámos os três em êxtase, completamente... E o que é que uma experiência como essa te traz, Adelaide? Carregas isso na tua vida de que forma? Esperança. Esperar lá voltar. Pois. Esperança de lá voltar, claro. Claro, porque eu sei o caminho. Eu sei o caminho, é como um caminho que se faz de carro. Eu tenho é que trabalhar isso. Há muitas coisas que eu estou a adiar na minha vida, mas está quase. As minhas meninas estão criadas. O meu netinho entrou agora na primária, há dois dias. Estou toda contente. Que é o caminho?